Salve galera do ViniPug Games, estou aqui com a Lua, e é isso aí pessoal, vamos jogar mais um jogo de Roblox, esse é o novo jogo do Roblox, e eu acho que tá já de Halloween, olha só na nossa mão aí, o baldinho de Halloween que a gente tem galera, e hoje vai ser muito emocionante Lua, vai ser bem sinistro galera, porque a gente vai passar a noite em uma escola que parece que foi abandonada Lua, a Lua não gosta muito de... Jogos de terror, galera a gente vai entrar em uma escola, e eu tenho certeza que ela foi abandonada, ela é bem sinistra, é de Halloween, e vamos lá, este jogo tem Jumpers Skars, Jumpers Skars, Jumpers Skars é quando tem susto, aquele susto que você pula da cadeira, vamos ler aqui o texto, por volta das duas horas, todas as noites, na maior escola da América, coisas estranhas acontecem nessa escola, um grupo de amigos quer resolver esse mistério, mas quando eles entram na escola, eles percebem que a situação é muito mais perigosa, e eles fazem o seu melhor, para poder fugir É isso, a gente é o grupo de amigos no caso É, nós vamos entrar agora, eu, a Lua, e o Coringa, olha só, eu tô dizendo aqui, parece um lugar assustador Parece não é Precisamos encontrar a sala do gerente, para conseguir sair daí galera, então vamos encontrar Tá bem escuro né, bem escuro O que seria o gerente da escola? Esse é o Coringa que tá com a gente? É Lua Oi Coringa Ah você não tinha visto desde o começo ele tá com a gente Lua Tá muito escuro Ah mas ele tá no começo também com o baldinho dele de Halloween, olha só, tem um papel ali escrito algumas coisas que eu não entendi Lua Ele me convenceu alguma coisa talvez que ele É, olha essas botas para ganhar mais velocidade aí, vamos usar? É, tem que pagar Robux É, melhor não, não vou gostar Robux Tá classe D, eu acho que a gente já encontrou várias classes aí, quando passou, ali era D, vamos procurar outras classes Esse jogo é em primeira pessoa, ele é um pouco Assustador né É Parece que a gente já precisa, olha o barulho, olha o barulho que tem Isso mesmo Olha o senhor, parece o senhor Ted, ó Tá, também precisa de Robux pra pegar ele E eu acho que tudo precisa de Robux É verdade Tá, a gente tem que achar a sala do gerente, Lua Cadê você? Eu não tenho que ser aqui Eu achei aqui o ginásio, ó, porta do ginásio É tipo uma quadra, achei um banco Mas essa sala do gerente até agora, nada Pô, essa escola é bem sinistra, hein Lua Eu tenho, é uma coisa que eu esqueci de falar O que? Parece que tem uma menina que mora aí nessa escola, assustador Acho que foi por isso que abandonaram a escola, né Porta tá fechada, olha, é a sala do gerente Tá, tem uma chave pra abrir esse lugar então A gente tem que achar a chave agora Ah, ótimo Encontre a chave da sala do gerente Vamos tentar abrir esses armários aqui, não sei Tá, isso aí pessoal, a Lua achou a sala do gerente, mas precisa de uma chave pra abrir ela E a gente tem que encontrar, então vamos lá procurar essa chave Procurando aqui Vamos entrar pela... Olha, achei uma lanterna Ah, achei que era a chave Ah tá, robux também Tudo tem que pagar robux, gente Ó, achei um quarto aqui, tem umas marquinhas estranhas na frente Ah, Lua, achei Ah, então vamos lá Eu não sei se é a chave de lá Deixa eu ver Ela tá dizendo ali embaixo, ó Chave do gerente Então, com certeza é dela, né Eu não sei se dá pra correr mais rápido Eu tô correndo mais rápido que eu consigo Eu tô indo subir Com o balde na mão dos doces Galera, eu acho que é uma das melhores épocas do Halloween Comenta aí qual a festa, qual a época no ano que vocês gostam mais Tem Halloween, Carnaval, Natal, Páscoa, São João Eu gosto do Natal e do Halloween É, o Halloween é um dos melhores Natal também Olha outra chave Outra Não sei, Lua, peraí, calma Eu preciso encontrar a classe B Tá, então essa chave eu acho que é da classe B Isso, a gente tem que entrar lá Já achamos a chave Tá, você lembra da classe B? Eu acho que é pra esquerda aqui A gente passou por ela A gente passou da classe B, da classe C e da classe D Eu lembro Só não lembro da A Ali é um quarto Caramba, não tem ninguém Agora essa menina, ainda bem que ela não apareceu ainda Eu acho que é uma lenda É uma lenda? Não existe Ah, pode ser mesmo E aí o povo ficou com medo e não foi mais pra escola Eu acho que é isso Não é aqui não, é classe C, ó Classe E Era classe B que a gente tá procurando? É classe D, Lua D de dado Ah, eu acho que é pro outro lado Eu acho que até que vi ali na frente Ué, depois da C não é a D? Então deve ser pra cá, ó Eu acho que ela tá aqui, Lua Tem com a C Tá aqui, ó Achei Eu acho que eu já tinha visto e acabei voltando Tá, vamos ver o que é que tem aqui Nossa, eu sou um assustador Ah, é aula de matemática Com certeza é bem assustador essa sala Você mereceu, tá dizendo aqui, ó O que é isso? Mereceu o que, gente? Não sei, mas eu entrei aqui e a chave não usou pra nada Não deu tempo de eu olhar as coisas Não usou pra nada Era só pra gente Isso tá bem suspeito Ai, não entendi nada Vamos lá pra falar do diretor, então? Pra ver? Gerente? Não era isso? Tem aquele ginásio A gente poderia ir pra lá também Um ginásio? É Será que era classe B e eu confundi? Ah, tá Lua, a gente pegou a chave da classe B agora Vamos lá Ah, não era D Ah, era pra ir pra D e agora depois pra B, né? Ah, tá, entendi Tá bom Entramos aqui na sala B Duas quadras e cinco Não é pra responder as coisas? Lua, eu acho que era, mas... Não sei Ó, o Cury achou outra chave aqui nessa sala Tá bom Galera, ele tá... Cada sala que a gente entra Achou uma chave que é de outra sala O Cury achou agora a chave do ginásio Tá, vamos lá pro ginásio pra fugir Eu acho que agora a gente vai fugir da escola pela chave do ginásio Olha aqui, ó Já, mas... A quadra tá... Porta do ginásio É, eu acho que agora a gente consegue sair, né? Foi bem fácil Nem apareceu a menina, nem nada Eu acho que... Vamos embora, vamos embora Vai, Lua Tô sai e vocês ficam apertando aí Pronto, conseguimos Ah, esses caras prender na linha a porta pra sair Eu tava vendo o que tinha no ginásio, né? Pra passar Consegui... Não é a saída, não? Acho que há o quê? Alguém aqui Fugir da escola, né? Fugir da escola Não, vamos explorar a escola Vamos explorar Vamos botar a escola A Cury que também botou Vai, Lua Bota isso aí, boa Aí a gente botou em explorar a escola Vamos ver o que tem mais aí, né? A gente não achou ainda nada legal Daí, encontra uma porta para explorar a escola, tá dizendo Ué, que ódio Portas a gente já arrumou várias, né? Deixa eu ver... Por aqui Lua, eu acho que agora a gente tá... Tá no labirinto Com certeza É, são muitos corredores Eita, calma Labirinto Não tem nada aí É, porque a gente tem que achar uma porta Não tem porta aqui Tem que ir pra outro lado, né? Por isso se chama labirinto Porque a gente fica perdido Vamos pra outro lado Coringa tá... Coringa também não ajuda nada, né, Coringa? Por aqui Eu acho que por aqui tem Calma Devia ter pego esse negócio Pra correr mais rápido Esse sapatinho Mas eu não tenho que achar uma porta Que a gente tem que conseguir fugir Agora é questão de Johan fugir dessa escola Vamos lá, Lua Tá, voltamos aqui, pessoal Já estamos na saída da porta do ginásio Vamos de novo pra aquele lugar E vamos colocar agora Fugir ou explorar a escola? Fugir Tem certeza? Fugir E aí, galera Vocês acham melhor? Quer saber de uma coisa, Lua? Eu vou explorar a escola de novo É Não? Comenta aí, galera Se vocês iriam explorar ou fugir Depois de a menina ter aparecido Já deu errado Tá bom, Lua Tá bom Vamos fugir Vai, vamos fugir agora da escola Até o Coringa colocou pra fugir da escola Acho que ele ficou com medo também Aí dela É lógico A gente já viu que ia dar errado A gente explorar É, se explorar, dá errado Eu acho que ela não deixa você sair da escola Se você colocar explorar Então, tá na descrição desse jogo Coloca fugir da escola Se chegar nessa parte Eu vou ler todo o moleque Colocar que conseguiu chegar nessa parte Mas a gente tem que ver se vai conseguir fugir também, né? Porque parece o mesmo laminito É, Lua O mesmo laminito Mas agora a gente tá dizendo Ah, ela tá ali Nossa, vem, vem Corre pra cá, corre pra cá Caramba, mas agora Pelo jeito dá pra gente ver ela Perseguindo a gente Ó, cheguei na porta de novo Eu vou comprar agora Dessa vez eu vou comprar a bota de velocidade Então nem aí, ó Não é? E a minha Coringa Tá, tá bom Não comprei não Ia comprar, hein Ia ficar bem rapidão Galera Agora dá pra ver ela E pelo jeito é reto Pelo menos é mais Ela tá ali, eu acho Ela tá atrás do Coringa Vai pegar o Coringa Galera Olha, olha Será que ela tá aqui? Ela tá ali, ela tá ali O segredo é colocar Fugir da escola Que aí você consegue fugir dela também Vem por aqui, Lua Se colocar explorar a escola Não dá certo, galera Então já saiba Sério? Foi isso mesmo que ocorreu? Tenho certeza Lua, encontrei, encontrei Encontrou o quê? A chave A chave daquela porta Ai, peguei, peguei Não Peguei, peguei, consegui Eu quase peguei A cadeira não deixou você pegar Tá, agora é só a gente Conseguir correr dela Espero que ela não esteja aqui Calma Se ela tiver essa aqui Já era pra gente, viu? Porque não tinha pra onde não Não tinha pra correr não Ah, eu já ia fazer se Se suicidava pra ela pegar Se suicidava Tá, é... Direita? Eu tô seguindo Ah, ela tava da esquerda Vai, Lua, vai Eu espero Que a porta seja aí Porque ela tá bem atrás da gente Aqui, aqui Vai abrir Eu espero que seja saída também Daqui, vai Abre, abre Abre, abre Eu tô pra abrir E agora? Será que a gente não conseguiu sair? Lua? Eu tô escuro Ah, não Voltou Que aí? Essa escola gigante não acaba Eu preciso encontrar uma chave De novo? De novo? De novo? De novo? A gente encontrou a saída Ai, galera Gente Ó, abre os armários pra achar a chave Abre os armários Vai abrindo Ah, tá, tá Vou abrir Galera, eu achei que a gente ia sair agora Achou, achou, achou Vai, vai, abre aí Não sei, conseguiu Vamos Ah, não Tô vendo alguma coisa ali Precisando resolver o quebra-cabeça Pra conseguir Acha a saída, tá Lua, eu acho que tem que ligar Um tracinho Pro outro Assim, ó Cada um e um Vai, vai Ó Deixa eu ligar Esse aqui Nesse Esse, nesse Vai, vou ligar o outro aqui Vai, curiga, liga esse no meio aí Vai, vai Isso Foi fácil Foi fácil Esse desafio Era pra ligar cada quadradinho em um Fez um Um desenhozinho E agora Outra chave O nome desse Desse jogo deveria ser Chaves Ou Granny Que tem muita chave Tá, a porta está aí A saída e a chave tá ali Lua Tá muito fácil não Essa chave e essa porta Não sei Mas pega muito Não tá muito Eu achei muito fácil Eu só quero fugir, Vini Vai louco Eu tô com medo de Isso ser uma armadilha Tá, pessoal Acho que não Acho que não Opa Parabéns Você escapou Bom final É, o outro final foi ruim E esse foi o bom Com certeza Tem que colocar fugir da escola Porque é certo, né gente Explorar a escola É ideia de virir Só porque a ideia foi minha, né Lua Então é isso aí, galera Se gostaram desse jogo Acharam sinistro Se inscreve no canal Deixa o like aí Vou colocar na descrição Pra vocês jogarem E comentem se vocês conseguiram fugir Nessa menina assustadora Da escola Assombrada Tá certo E também comentem Se vocês querem mais vídeos De Halloween Tá certo Valeu, Lua Obrigado por ter participado mesmo No centro de terror Se inscreve no canal Amo muito vocês, galera Valeu Se inscreve no vídeo E bug games Valeu